B-Day 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 Samuel Uou! Parado para fazer você Aê! Funkero inteligente Curte funk consciente MC de BH Sem dar fico na corrente Aê! Já, já o nosso funk vai balançar o Brasil Na humildade todos que viu aplaudiu O nosso funk está na alta, aproveite o momento Não deixe ele cair, mostrando seus talentos Tô relatando tudo que está em pensamento Mostrar para o povão que o funk é progressão Desacredita não porque nós somos preparados Na humildade estamos juntos e misturados O bonde é fé em Deus e disciplina Somos porta-voz de várias periferias Sempre sonhei em cantar pras comunidades Eu persisti hoje e virou realidade Barreiras enfrentei, passei dificuldade Mas tive fé em Deus Joguei por terra as maldades Eu tive fé em Deus Hoje virou realidade na humildade Já, já, já o nosso funk vai balançar o Brasil Já, já o nosso funk vai balançar o Brasil Vista a forma da junção, o elo de uma corrente MC de BH Sem dar pique na corrente Vem com a gente Já, já, o nosso funk vai balançar o Brasil Já, já, o nosso funk vai balançar o Brasil Vem com a gente Já, já, o nosso funk vai balançar o Brasil